MADRUGADA DA FÉ A Igreja abre o tempo privilegiado da quaresma Tempo de preparação para a Páscoa do Senhor Jesus Somos todos convidados a acompanhar os passos do Mestre Nesta entrega até a cruz A Igreja celebrou e continua celebrando E nós somos chamados a fazermos uma profunda reflexão E uma conversão do interior, a conversão do coração Viemos do pó e ao pó retornaremos Essa tomada de consciência de nossa mortalidade Nos deve levar a levantar os olhos para o alto A levantar os olhos para o céu Onde está a nossa verdadeira vida No Brasil, a Igreja abriu e continua fazendo a abertura De uma, mais uma campanha da fraternidade Cuja finalidade principal Meus amados irmãos e irmãs É vivenciar e assumir a dimensão social e comunitária Da quaresma Neste ano, com o tema Fraternidade e amizade social Ela se fundamenta, a campanha se fundamenta no lema Vós sois todos irmãos e irmãs Tirada do Evangelho de São Mateus No capítulo 23, versículo 8 A campanha da fraternidade Quer ser luz, uma luz Que ilumina de um modo muito especial Os gestos fundamentais deste tempo forte da liturgia O jejum, a oração e as boas obras A caridade A quaresma é também Tempo de escuta Privilegiada da palavra de Deus Uma oportunidade para uma catequese profunda e verdadeira Que nos recorde os grandes temas batismais Em preparação para a Páscoa do Senhor Jesus Batizados na morte e na ressurreição de Cristo Devemos viver segundo o espírito de vida Que habita no mais profundo do nosso coração O grande objetivo da campanha da fraternidade deste ano É refletir sobre a beleza da fraternidade humana Aberta a todos Para além dos nossos gestos Nossos afetos Nossas preferências Em um caminho de verdadeira penitência E de uma verdadeira conversão Outros objetivos específicos Serão apresentados ao longo das reflexões Nesta madrugada da fé Para sensibilizar a sociedade Sobre o significado do viver bem E buscar alcançar para todos Qualidade de vida E prática de hábito De vida saudável para todos No evangelho De São Mateus Lá no capítulo 6 Versículos de 1 a 16 Jesus nos dá as regras Da observância quaresmal Da esmola Da oração E do jejum O que tornará válidos Nossos sacrifícios Meus amados Ouvintes Internautas Será nossa atitude interior A conversão Conversão A Deus E aos irmãos Nossa atitude Verdadeira De amor E de solidariedade Iniciemos Portanto A nossa quaresma Com essa madrugada Da fé também E a nossa campanha Da fraternidade Com o coração Com o coração aberto E na alegria Somente na alegria Do Senhor Jesus A quaresma Nos chama Conversão A verdadeira Oração A caridade Isto é A prática Do bem Escutemos O que nos pede O profeta Joel Neste tempo Rasgai O coração E não As vestes Rasgai O coração Com jejum Lágrimas E gemidos E voltai Para o Senhor Como o jovem Henrique fez Ainda pouco Voltai para o Senhor Vosso Deus Ele é benigno Ele é compassivo Ele é paciente E ele é cheio De misericórdia Inclinado Sempre Para nos perdoar Caminhemos Irmãos E irmãs Sobre a luz Da palavra Do Senhor Até Alcançarmos Em Cristo A plenitude De seu amor E de sua Misericórdia Para sermos Como São Paulo Diz Verdadeiros Embaixadores De Cristo Pois é Deus Mesmo Que exorta Através De nós É agora O momento Favorável É agora É agora O dia Da salvação É hoje É neste momento O dia Que os meus lábios E a minha boca Anunciará O vosso louvor E cantará As vossas maravilhas Para sempre ami Música 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 A CIDADE NO BRASIL